Olá, damos início agora a mais uma Janela Internacional, programa da TV da Fundação Perseu Abramo, dedicado às questões mundiais, à política externa do governo Lula e à política de relações internacionais do Partido dos Trabalhadores. Hoje é dia 14 de novembro, você estará assistindo esse programa a partir do dia 15 de novembro, lá pelas 15 horas. Portanto, saiba que se acontecer alguma coisa no mundo, de hoje para amanhã, não falamos disso porque não sabíamos que iria acontecer. Nós vamos começar esse programa comemorando o regresso dos brasileiros e das brasileiras que estavam na Palestina, na faixa de Gaza e finalmente puderam chegar ao Brasil graças ao esforço que o governo brasileiro fez desde o início do conflito que está em curso naquela região. São brasileiros e brasileiras e alguns familiares próximos, totalizando 32 pessoas, se eu não me engano. O Brasil, antes de trazer essas pessoas, trouxe muitas outras que estavam em outra região. Mas no caso desses 32, demorou muito mais porque o governo de Israel, alegando vários pretextos, retardou a inclusão dos brasileiros brasileiros e das brasileiras nas listas das pessoas que estavam autorizadas a atravessar a fronteira e entrar no Egito. Mesmo depois que os brasileiros e as brasileiras foram incluídas na lista, veio a notícia de que a passagem estava fechada. O fato é que, apesar de haver controvérsia, respeito, troca de acusações, empurrando a responsabilidade de fulano para Beltrano, o fato é que a responsabilidade, como disse o nosso chanceler Mauro Vieira, é do governo de Israel. As pessoas que estavam lá correram um sério risco e muitas pessoas, muita gente aqui no Brasil e não só, atribuiu a atitude do governo de Israel ao objetivo proposital de pressionar e de punir o governo brasileiro através de uma punição coletiva aos brasileiros e brasileiras que estavam na faixa de Gaza. Isso faz do governo de Israel, se for verdadeira essa acusação, um governo que, além de praticar um genocídio contra a população palestina na faixa de Gaza, além de praticar uma ocupação ilegal do território palestino, segundo a Organização das Nações Unidas, além de professar opiniões e práticas racistas e, em alguns casos, neonazistas, além disso tudo, é também um governo que usou do sequestro contra cidadãos e cidadãs brasileiras. O que não deveria surpreender ninguém, porque o método da punição coletiva é um método que o governo de Israel vem adotando há bastante tempo. No caso da faixa de Gaza, isso é explícito. Quando uma alta autoridade de Israel diz, na faixa de Gaza não há inocentes, está-se dizendo que civis e combatentes serão tratados da mesma forma e a população civil será culpabilizada e penalizada, inclusive com a morte, para, desta forma, supostamente punir aqueles que são os combatentes a quem Israel diz que quer pegar. Por falar em Israel, é importante lembrar que a atitude do embaixador de Israel no Brasil foi um absoluto e total desrespeito à prática diplomática. Houve seguidos casos de ingerência na política externa brasileira. O caso talvez mais escandaloso foi a reunião mantida com o ex-presidente Cavernícola. A coisa ficou tão escandalosa que o embaixador mentiu, dizendo que o Cavernícola não havia sido convidado e apareceu. O incrível, a prova de que se trata de uma mentira, é que lá estava o prisma com o nome do referido Cavernícola. Ele estava muito bem esperado, era um convidado para aquela atividade, uma atividade claramente de ingerência na política brasileira. Assim como também houve outros episódios de ingerência em que esse embaixador se passou acumulando motivos para ele ser mandado de volta para casa, ser expulso do país, ser declarado persona non grata. Há fortes indícios também de ingerência no caso rumoroso de supostos agentes de uma determinada organização que teriam sido capturados pela Polícia Federal do Brasil a partir de informações fornecidas pelo Serviço Secreto de Israel. Aliás, em vários momentos já se disse, repito aqui, a suposta competência que esse Serviço Secreto teria demonstrado para localizar supostos terroristas aqui na Tríplice Fronteira não se confirmou quando o território ou parte do território de Israel foi atacado no dia 7 de de outubro. De toda forma, noutra edição nós daremos mais elementos sobre o que está se passando na Palestina, sobre o que está se passando na política de Israel, sobre esses episódios de ingerência, sobre o que fará o governo brasileiro agora que terminou o sequestro dos brasileiros e brasileiras que lá estavam e também sobre esse episódio em que se afirmou que haveria aqui no Brasil terroristas que pretendiam fazer atentados terroristas em território nacional. Nós falaremos um pouco disso tudo numa próxima edição, assim como também numa próxima edição nós comentaremos o resultado da eleição na Argentina, que é agora, nesse domingo, dia 19 de novembro, o segundo turno da eleição presidencial argentina. De um lado nós temos Massa, continuador do governo peronista, e de outro lado nós temos Milley, que está lutando para demonstrar que o Cavernícola é um cidadão normal, porque o Milley conjuga um brutal neofascismo com um ultraliberalismo que chega ao ponto dele se colocar contrário à tese da justiça social. Portanto, nós estamos falando de alguém definitivamente over, um ultraliberal de extrema direita que alguns veículos de imprensa tratam como um libertário ou um anarco capitalista, mas a rigor é um cidadão de extrema direita que tem como sua vice alguém com vínculos com os setores militares golpistas da Argentina e que já declarou ou deu várias declarações passando pano naquilo que foi a ditadura militar e a brutal repressão que essa ditadura fez contra o povo argentino. Sobre qualquer aspecto econômico, social, político, cultural, dos direitos humanos, das relações internacionais, será um imenso desastre, desastre, se no dia 19 prevalecer a candidatura da ultradireita. Então, ficam aqui os nossos votos de que nesses próximos dias o povo argentino consiga triunfar por sobre aqueles que querem fazer o país ficar na mão dos reacionários. Mas isso tudo, como eu disse, ficará para a próxima edição. Assim como também numa próxima edição, nós trataremos do EPTECS, o Encontro de Petistas no exterior, que vai acontecer no final de semana subsequente. Nesta edição, nós ficaremos com duas pessoas que deram depoimentos para a equipe de comunicação da Fundação Perseu Abramo. Um desses depoimentos é da Natália Sena, que assim como a Vivian Farias, assim como o Patrick Campos Araújo, esteve recentemente em Cuba e vai nos falar um pouco a respeito do que viu e das reflexões que fez a respeito. E também trazemos uma entrevista com Alice Lopes. Alice Lopes, ela vai nos contar sobre uma visita que ela fez a um país determinado. Não vou dar spoiler aqui. Aguardem que vocês verão as notícias e as informações e as opiniões muito interessantes que ela tem a nos falar sobre um país muito, muito distante, sobre o qual ouvimos muito, muito falar. Para por aqui. Espero que vocês gostem do que virá a seguir. Olá, telespectadores do nosso programa da Fundação Perseu Abramo, Janela Internacional. Eu sou Natália Sena, sou integrante da Comissão Executiva Nacional do PT, sou advogada e estive recentemente em uma delegação partidária que fez uma visita à Cuba. E aí, a convite do companheiro Walter Pomar, eu vou falar um pouco o que é que a gente fez nessa viagem e um pouco das minhas impressões sobre a situação de Cuba, do ponto de vista político, do ponto de vista econômico e o que é que eu acho que nós do Brasil, da esquerda brasileira especificamente, podemos ter de atuação para ajudar Cuba, para se solidarizar com Cuba em relação a todas as dificuldades que eles passam. No programa anterior, o Patrick Campos, que também é do Diretório Nacional do PT, fez uma descrição detalhada dessa viagem que a gente fez. Então, a gente fez a mesma viagem, fomos juntos, eu, ele e o companheiro Walter Pomar. Eu vou tentar não repetir tudo o que ele falou, mas vou fazer aqui um breve panorama do que foi que a gente fez para depois dar uma opinião sobre o que a gente viu nessa viagem. A gente passou dez dias lá em Cuba, assim como o Patrick, eu também fui pela primeira vez a Cuba, nunca tinha ido a Cuba, nem em uma viagem com esse caráter político, nem em viagem de turismo, que muita gente vai, também nunca tinha ido. O Patrick também era a primeira vez e o companheiro Walter, que estava junto com a gente, já tinha ido várias vezes, estava chefiando a nossa delegação e já conhecia a situação de Cuba, de perto, já tinha ido lá algumas vezes. Então, essa foi a segunda vez que eu tive numa comitiva partidária em uma viagem internacional, a primeira vez foi também nesse ano, em junho, quando eu estive na delegação que o PT enviou à China e agora a gente organizou essa viagem menor, com características um pouco diferentes, para conhecer a realidade lá em Cuba. A gente foi a basicamente três províncias, a gente chegou em Cuba por Havana e no dia seguinte fomos de carro até Santiago de Cuba. Esse percurso de carro até Santiago de Cuba, ele é um percurso de uma ponta a outra do país, de Havana até Santiago, Santiago fica no Oriente e foi uma viagem muito interessante, porque deu para a gente andar, não paramos muito, claro, uma viagem de carro, mas um dia inteiro de viagem, olhando, tendo a oportunidade de ver as cidades, passando por diversas províncias, vendo a Cuba para além da capital Havana. Em Santiago de Cuba, a gente foi no cemitério Santa Efigênia, fomos na granjita onde foi preparado o assalto ao quartel Moncada, fomos ao próprio quartel Moncada, fomos ao forte, fomos a vários lugares, passamos um dia inteiro lá e fizemos uma reunião com a direção provincial do Partido Comunista de Cuba em Santiago de Cuba, que seria o equivalente a uma direção estadual, se fosse comparar com a organização do PT aqui no Brasil. Então fizemos tudo isso, depois fomos no dia seguinte, na volta para Havana, fomos a Santa Clara, onde visitamos o Memorial de Tche, e os outros dias da viagem, mais ou menos cinco dias, a gente passou em Havana. Em Havana a gente fez várias reuniões com o Partido Comunista de Cuba, com o setor nacional, os departamentos vinculados à direção nacional do Partido, a escola do Partido também fomos, tivemos uma reunião interessantíssima lá, fomos a museus, conhecemos a cidade, conhecemos uma experiência do que eles chamam de um bairro em transformação, que seria uma experiência de trabalho de base, lá do partido, enfim. Então, esse foi o roteiro, fiz um comentário geral sobre o roteiro da nossa viagem, recomendo que quem quiser saber mais detalhadamente onde, e uma descrição mais detalhada do que a gente fez em cada lugar desse, o programa anterior do Janela Internacional, o Patrick, já faz isso, eu queria fazer comentários aqui sobre dois aspectos dessa viagem, primeiro um aspecto partidário, depois um aspecto mais político, social, do que a gente viu lá em Cuba. Do ponto de vista partidário, considero que foi bastante interessante, seja a reunião com o partido em nível provincial, seja as reuniões que a gente fez com o partido em nível nacional, o Partido Comunista de Cuba é um partido muito grande, comparativamente ao PT, é um partido muito maior que nós, fazendo as contas da proporcionalidade, número de filiados e população, é um partido muito, muito maior que a gente, do Partido dos Trabalhadores, é um partido que tem características diferentes, por conta, obviamente, do processo político que existe em Cuba, de ter tido uma revolução, a tomada do poder, o controle do Estado, ser feito pelo partido, é um partido que tem um processo de filiação muito mais rigoroso, então, se passa por um processo, você tem que ser aceito, tem procedimentos específicos de formação e de atribuição de tarefas relacionadas ao processo de filiação, bem diferente do que acontece no PT, que hoje a filiação se dá por mecanismos online e que não tem procedimentos, quase não tem procedimentos, a não ser quando se trata de figuras públicas, então, essa é uma característica que já distingue e que faz com que o Partido Comunista de Cuba tenha uma característica de organicidade e de militância muito fortes. Então, esse é um primeiro comentário que eu queria fazer sobre o partido que é muito enraizado, muito militante, com um peso imenso que é dado à formação política e uma formação política voltada para a direção do Estado, e aí, repito, isso tem a ver com as características da situação política que tem lá, da revolução e da característica socialista da revolução, onde o partido é quem comanda o governo. Então, a gente pôde conversar com os diversos setores do partido sobre a organização, sobre finanças, sobre comunicação, sobre trabalho de base, que lá tem características específicas, justamente por essa relação com o governo, é o partido que dirige o Estado, então, o trabalho de base está vinculado à realização das políticas pelo Estado, enfim, isso tanto com a direção provincial, no caso de Santiago de Cuba, quanto no âmbito nacional, com as instâncias de política de quadros, de organização, com o departamento internacional e também com a escola de quadros do partido, né, que é, tem uma dimensão muito grande lá e tem um peso muito grande na formação dos quadros que dirigem o Estado. Então, essa era uma primeira coisa que é interessante comentar, claro que a gente sabe que isso não é uma equação perfeita, né, então, certamente existem problemas, existem desafios que eles enfrentam para implementar, né, a formação, para implementar essa conexão, né, com o cotidiano da população e isso se materializar em políticas públicas, digamos assim, no que é feito pelo Estado, e isso também tem a ver com as dificuldades materiais que Cuba vive, né, então, esse é um primeiro ponto sobre o partido, é uma experiência muito interessante, né, conhecer como eles se organizam, obviamente a gente não tem como transpor modelos, né, do mesmo jeito, a mesma coisa que vale para a China, a gente já falou disso em outros momentos, até no Programa General Internacional também, não tem como transpor o modelo para nós, mas tem como se inspirar em muitas coisas que são feitas, né, apesar de sermos modelos de organização partidária e de Estados bem diferentes. Então, a primeira coisa era isso sobre o partido. A segunda coisa é sobre a situação política em Cuba. A situação política em Cuba é muito difícil, não só política, mas econômico, social, é uma situação bastante delicada. Quando a gente fala disso, obviamente, o bloqueio é a primeira coisa que é dita como causa principal e, de fato, é uma causa muito forte do que acontece em Cuba, enfim, da dificuldade com o desenvolvimento, dificuldades em coisas mais elementares que estão acontecendo hoje, como, enfim, de infraestrutura para a saúde, para a educação, a própria segurança alimentar, sendo uma questão, né, em outros momentos políticos, né, principalmente anteriormente à pandemia, a situação, pelo menos é o que nos dizem lá, né, a situação era melhor, né, e isso dá para observar também, a situação era melhor, a pandemia foi um baque muito grande para Cuba, tanto pela pandemia em si, por todas as dificuldades que ela impôs no mundo inteiro, e mais especificamente, e de forma mais grave em Cuba, pela situação que já existe, quanto porque, durante a pandemia, o governo Trump aumentou muito as medidas de restrição em relação à Cuba, que fazem parte do bloqueio. Então, isso é um combo, né, além da inclusão de Cuba na lista dos países aliados do terrorismo, né, dos países terroristas, eles, por exemplo, tomaram uma medida que atinge em cheio o turismo em Cuba, que foi dificultar que europeus que visitem Cuba acesse visto para os Estados Unidos, né, várias pessoas lá nos disseram que isso foi um impacto muito grande sobre a economia de Cuba, que é muito dependente do turismo, né, tem muita força lá o turismo, e principalmente o turismo europeu era um dos carros-chefes lá desse setor econômico que está com dificuldade por conta dessa medida. Então, esse é um exemplo prático de algo recente, que foi feito recentemente pelo governo dos Estados Unidos, e que vem aprofundando o bloqueio, né, e os impactos do bloqueio para as condições de vida, para a economia em Cuba, né, eu acho importante dizer isso, porque quando a gente fala do bloqueio, muita gente diz, pensa, ah, mas o bloqueio existe desde a década de 60, e eles sobreviveram até hoje, então, está tudo certo, tá, já está precificado, já está administrado, né, mas é importante saber que nos últimos anos, né, no período muito recente, o bloqueio foi aprofundado pelo governo dos Estados Unidos. Além do bloqueio, né, o bloqueio não é um fator único das dificuldades que Cuba vive, tem todo um debate em curso lá, com posições diferentes aparecendo, sobre as opções políticas que foram feitas, principalmente no último período, da morte de Fidel para frente, mais recentemente ainda, quando teve a transição do governo de Raul para o governo de Dias Canel. Então, tem um debate em curso sobre isso, sobre as opções que foram feitas, por exemplo, em termos de política econômica. Na semana que a gente estava lá, que foi a semana ali de 13 a 20 de outubro, o presidente Dias Canel, ele deu uma entrevista para a TV Cubana, uma entrevista de mais de uma hora, que está disponível no YouTube, né, recomendo que quem puder procure, assista a entrevista, dá para compreender bem, qual é o debate que está em curso lá sobre isso, né, é uma entrevista que ele passa um longo período, né, explicando qual é a sua visão sobre a política econômica, e respondendo a críticas que estão colocadas para, em direção a ele, né, por exemplo, de que estaria neoliberalizando a economia em algum sentido, enfim. Então, ele responde a várias críticas, e aí, pela entrevista, dá para perceber que existe um debate sobre isso, né, que é um debate que não se restringe ao ambiente interno do partido, com certeza é um debate que acontece dentro do partido, mas é um debate que a sociedade cubana está fazendo, né, para, enfim, uma entrevista que apareceu na televisão. Então, até para desmistificar um pouco isso, de que não se debatem as divergências, que não há críticas possíveis de serem feitas, né, esse é um exemplo de um debate que está em curso lá, um debate estratégico sobre a política econômica que está sendo implementada nesse contexto de crise profunda, e que está sendo feito na televisão. Assim como essa entrevista, em vários momentos a gente viu, por exemplo, ministros do governo na televisão também, né, explicando, dando opiniões, se explicando em relação ao que defende, ao que implementa, enfim. É uma dinâmica bem interessante que vale a pena acompanhar. Então, assim, além do bloqueio, tem uma discussão, né, que precisa ser levada em conta, que é até que ponto, né, a situação política é também consequência de escolhas políticas que foram feitas. A situação política, econômica e social é também consequência de escolhas políticas. Esse debate está em curso lá, né, eu falei da política econômica, mas ele está em curso em outras áreas também, né, como eu disse, tem dificuldades na área da saúde, da educação, da própria segurança alimentar, enfim. E tem uma questão que perpassa tudo isso, né, que é, e a gente pode ver isso de forma muito níquida, tanto no partido, quanto no partido e na direção do Estado, quanto na sociedade, de uma forma geral, que é um processo de transição geracional. Isso é bem importante de observar para entender também a situação atual de Cuba, né, tem, a gente vê discursos, né, se percebe a diferença dos discursos entre as pessoas mais velhas que, em alguma medida, viveram a Revolução ou nasceram e cresceram ali muito próximos do contexto do pós-Revolução, e os mais jovens que já nasceram e se formaram já num período mais distante da Revolução. O próprio presidente Dias Canel, eles falaram disso para a gente como uma questão que está colocada aí, que é, ele nasceu após a Revolução, né, e isso é um marco para eles, que é o primeiro presidente que nasceu após a Revolução e que enfrenta, né, os desafios de estar nesse lugar, né, de, enfim, construção de legitimidade e de capacidade de lidar com a situação atual, né, mantendo, né, sustentando os marcos, enfim, da Revolução que foi vitoriosa há algumas décadas atrás. Então, essa é uma questão que está em curso, como eu disse, na cúpula, né, do partido do Estado, mas também na base da sociedade, por exemplo. A gente discutiu com a União da Juventude Comunista sobre o tema da situação dos jovens em Cuba, e uma das coisas que foi comentada foi sobre a imigração, né, esse é um assunto que surgiu em várias conversas, porque o percentual de imigração, né, o que eles dizem é que quando a situação é mais difícil, a imigração aumenta e depois, quando a situação melhora, muita gente retorna e diminui os índices de imigração, que esse é um processo que é acompanhado desde sempre lá, os impactos do bloqueio nisso, os Estados Unidos facilitam, né, que os cubanos vão para lá, incentivam, criam situações de atração nesse sentido, mas, voltando à conversa que a gente teve com a juventude lá, a gente tentou conversar um pouco sobre essa questão da imigração no âmbito da juventude, né, emprego, oportunidades, enfim, perspectivas de futuro, e uma das coisas que foi dita para a gente é que existe a migração política e a migração econômica, e tem uma avaliação não só das dirigentes da União da Juventude Comunista, mas de outros jovens com quem a gente conversou, que a migração ela é muito mais econômica do que política, ou seja, existe um apoio, né, maior a revolução, se mantém um apoio à questão política, mas, por conta de dificuldades econômicas, as pessoas acabam saindo, enfim, tem uma preocupação com manter, os parentes, os pais, os avós, enfim, que ficam em Cuba, então essa é uma visão, e existem outras visões também que já colocam isso um pouco em discussão, né, sobre o tamanho desse apoio, né, e da manutenção desse apoio nas atuais gerações, enfim, no povo de uma forma geral, então, assim, esse tema da transição geracional e os impactos disso, né, na sustentação, né, da revolução e na manutenção, né, e a toda essa crise que está em curso, como é que isso também se desdobra, né, no apoio popular ao atual governo, né, a gente não tem acesso a pesquisas públicas nesse sentido, mas também há setores que dizem que isso também é uma questão a se preocupar, né, o apoio ao governo de uma forma geral. Então, para concluir, né, eu acho que a viagem, enfim, foi muito interessante para conhecer, né, a realidade de Cuba, a gente teve a oportunidade de trocar bastante informação, análises, ouvir opiniões diferentes sobre o que está em curso lá, e eu acho que do nosso ponto de vista, né, do nosso ponto de vista do Brasil, a gente tem que, do Brasil, especialmente da esquerda brasileira, tem que trabalhar muito no sentido de reforçar a nossa solidariedade com Cuba, com a Revolução Socialista, reforçar o nosso apoio político, econômico, no que for possível, nosso apoio ideológico na luta contra o bloqueio e também na defesa política da Revolução Cubana, isso é muito importante, né, e reconhecer, obviamente, a imensa capacidade de resiliência, né, a criatividade, a força do povo cubano, ao mesmo tempo, né, não podendo romantizar os impactos do bloqueio ao desenvolvimento de Cuba e como isso afeta o futuro do país e da Revolução, então, não é algo menor que tenha acontecido essa Revolução e que ela se mantenha de pé até os dias atuais e acho que é uma tarefa fundamental da esquerda contribuir para que isso prossiga e prossegue em condições sociais, culturais, econômicas, humanitárias dignas para esse povo que é tão forte e tão amigo nosso do Brasil e da esquerda brasileira. É isso. Olá, é um prazer estar com todos vocês aqui da Fundação Perseu Abramo. Meu nome é Alício Lopes e nos próximos minutos eu gostaria de compartilhar com vocês um pouco da minha experiência viajando até o Afeganistão. No último mês de outubro eu tive a oportunidade de conhecer esse país que eu tanto queria conhecer. há um bom tempo eu já venho tentando um visto quem sabe conhecer de fato outras províncias além de Cabu e de fato essa experiência ela se concretizou no último mês. Há um bom tempo eu já tenho interesse pelo Oriente Médio esse interesse ele acabou florescendo durante a minha faculdade e eu já tive a oportunidade de ter contato com disciplinas com professores que falavam sobre o Oriente Médio mas desde criança esse mistério que cerca o Oriente Médio tanto no âmbito cultural político da religião me interessou e com certeza essa viagem é um passo para conhecer e para expandir novos horizontes. Não foi a minha primeira experiência no Oriente Médio em 2018 eu estive nos Emirados Árabes viajando não só por Dubai mas também conhecendo outros Emirados que muitas vezes nem parecem estar no mapa na mira aqui dos turistas e dessa vez eu consegui ir até o Afeganistão através do consulado que fica ali em Dubai dois dias antes de eu embarcar dois dias antes de eu de fato ir para o comprar passagem de voo de Dubai até Cabo eu não sabia se eu iria conseguir de fato estar por conta das restrições que nós conhecemos ou das informações um pouco descontínuas que a gente não tem acesso total as informações mas chegando no consulado eu tive total uma receptividade que eu encontrei ali por parte de todos e consegui esse visto essa possibilidade de entrar no país como turista mesmo não sendo algo muito comum para quando a gente está falando de um país com uma série de restrições às mulheres eu pensei que eu iria ser questionada por ser mulher por estar indo sozinha mas de fato não foi isso que eu encontrei impressões que eu tive sobre o país foram muitas mitos que foram quebrados mas de fato eu saio de lá com uma visão totalmente diferente que eu tinha antes de partir acho que alguns pontos que eu coloco principalmente o uso da burka a burka nos é vendida como algo basicamente tradicional no Afeganistão a gente tem aquelas imagens de fotógrafos das mulheres usando burka pela cidade e na verdade a burka agora deu lugar a uma tríade que são basicamente três peças uma baia nas mais diversas cores com pedrarias estampadas o hijab que cobre de fato o cabelo e agora o uso da máscara que se tornou obrigatório para as mulheres aquela máscara que a gente usou por quase dois anos aqui durante a pandemia então foi essa vestimenta que eu também adotei eu achei que seria interessante e talvez mais fácil de eu percorrer o país com essa vestimenta de certa forma disfarçada de uma nacional e de fato acho que essa estratégia teve sucesso porque de fato eu não tive nenhum problema com o governo ou com o próprio Talibã eu pude conhecer tudo o que eu queria todos os pontos turísticos viajar pelo país e aí eu acho que uma das primeiras coisas que eu fiz quando eu cheguei até Cabu foi de fato ir ao ministério onde é preciso solicitar uma permissão para viajar como eu não queria de fato ficar só em Cabu eu peguei essa permissão foi um processo um pouco burocrático então no primeiro momento eu tive que falar com o diretor explicar por que eu queria ir para o Afeganistão os motivos aonde eu gostaria de ir listar todas as províncias que eu tinha interesse e óbvio eu estava com guia então eu tive todo o apoio de uma pessoa que falava os dois idiomas do Afeganistão e o inglês para traduzir para mim todas todas as informações e de fato ter uma pessoa que realmente conhece o país ou nacional que consegue resolver todos os problemas eventuais problemas mas tendo essa permissão em mãos eu pude ir por exemplo a Kandahar Kandahar é a província que desde o Talibã antigo desde o Talibã de 1996 é conhecida como o local central do governo seria mais ou menos o que Brasília é para o Brasil Kandahar seria essa mesma analogia para o Afeganistão Kandahar é muito diferente de Cabu é uma experiência completamente diferente porque de fato eu já sentia a pressão tanto no sentido de de observação do controle então tem mais checkpoints do Talibã mais questionamentos mas de todo de todo modo esse não mudou a minha experiência a minha visão do Afeganistão foi uma é um povo que eu diria muito receptivo então quando me viam falando inglês não olhavam somente para minhas feições porque eu era passava despercebida ali vestida com as roupas tradicionais mas quando me ouviam falando inglês as pessoas se aproximavam questionavam sejam crianças turistas mulheres homens sempre com interesse porque não é um país que você encontra muitos turistas de fato e enfim é uma experiência que é incrível eu não queria talvez dizer aqui que é um país extremamente seguro porque existem muitos casos eu também tive contato com outros turistas por lá e alguns turistas de fato eles tiveram abordagens pelo talibã ficaram presos por algum tempo e de fato no meu caso eu tive uma viagem assim sem essas turbulências por que Afeganistão? acho que é até uma pergunta que eu gosto de fazer porque eu fui questionada também por que Afeganistão? eu acho que a resposta ela tem uma série de pontos o primeiro deles é que desde criança eu via o noticiário e via esse país que foi ali o reduto de vários impérios vários impérios passaram por ele não conseguiram de fato dominar o país conquistar totalmente e e despertava esse interesse porque eu queria entender o que era o Afeganistão para os povos do Afeganistão porque a gente sempre tem essa narrativa por parte de um jornalista britânico de um jornalista inglês por parte dos Estados Unidos por parte da mídia hegemônica e eu queria entender o que as pessoas de lá sentiam sobre os governos sentiam sobre as restrições sentiam sobre a invasão americana e foi exatamente também por isso que eu queria estar lá e ver com meus próprios olhos é um país que só tem explosões é um país que as mulheres não podem fazer nada eu queria constatar isso com os meus próprios olhos eu tive uma percepção diferente é óbvio que andando pelas ruas você não vê tantas mulheres mas sim de fato existem mulheres que trabalham existem mulheres que tem ali suas vidas que tem sonhos que lutam box talvez não no regime atual mas durante a república o período republicano sim elas tinham essa possibilidade mulheres que estudaram os mais diversos temas enfim é um país cheio de descobertas tem pessoas que são de fato mais tradicionais tem pessoas que são que conhecem muito do mundo que gostam de cantores que a gente nem conhece mas inclusive cantores brasileiros que gostam de futebol então eu acho que essa viagem ela serviu para justamente para eu quebrar uma série de paradigmas conhecer com meus próprios olhos um país acho que toda experiência de viajar é um pouco disso você conhecer e ter as suas próprias impressões e foi saindo dessa viagem que eu tive essa oportunidade bom algumas alguns dos pontos sobre alimentação a gente já já sabe que o Afeganistão ele está naquela lista de países que não tem fast foods então não espere encontrar um Mc Donald's um Burger King e as famosas redes de fast food por lá por outro lado eles têm as próprias redes tem as cópias e eu nem vou te dar uma cópia porque na verdade é muito mais saborosa uma explosão de sabores quando você come um hambúrguer uma porção de hambúrguer e batata frita do Afeganistão é completamente diferente e obviamente as comidas tradicionais que enfim aquele mix da cultura indiana também tem uma influência muito grande e é uma comida assim deliciosa uma explosão de sabores que muitas vezes a gente não conhece o Brasil São Paulo principalmente tem uma influência da culinária árabe então é uma culinária de mais fácil acesso mas do Afeganistão ainda é algo pouco conhecido e eu também me surpreendi com esse nessa parte e eu acho que uma pergunta que eventualmente muita gente deve me fazer é sobre o Talibã se eu tive contato se eu cheguei a conversar com eles o primeiro ponto para ser bem sincera o Talibã você tem membros que ficam por exemplo na polícia na parte de segurança nos checkpoints então seriam as pessoas que você consegue o Talibã que você consegue reconhecer em Panjir que é uma cidade muito famosa por abrigar o mausoléu do Armado Chamassu que foi um líder líder revolucionário falecido em 2001 eu tive de fato contato com o Talibã eles não falavam inglês então a comunicação foi através do meu tradutor e o que eles passaram de mensagem eu senti os olhares um pouco surpresos de ver uma mulher brasileira talvez pela primeira vez ali mas o que eles passaram de mensagem foi que eles estavam bastante preocupados que eu tivesse uma experiência muito boa muito positiva que eu levasse uma visão diferente para o Brasil para os meus amigos e foi essa talvez o contato mais direto que eu tenha tido com o Talibã outros momentos foram mais no sentido de o Talibã um pouco disfarçado talvez observando mas realmente de contato mesmo mais próximo foi esse então o que eu posso dizer para quem tem interesse em conhecer também o país não é dizer vá é bom é bom e é sempre importante estar prevenido nesses casos não é um país de fácil acesso importante ter não vou dizer que é obrigatório que é mandatório mas é importante por exemplo ter um guia conhecer uma pessoa que vai te pelo menos indicar os atalhos as melhores formas de percorrer o país se você não fala a língua obviamente e seguir as regras eu acho que o mais importante talvez seja seguir as regras no primeiro dia que eu fui pegar a permissão para conhecer as outras províncias fui questionada se eu iria seguir as regras eu consenti com todos com todos os pontos e as regras são as mais diversas por exemplo desde por exemplo não o consumo de álcool é proibido a vestimenta seguir as vestimentas tradicionais e uma série de outras regras então é importante estar condizente para enfim não enfrentar nenhum problema com relação a bombardeios e tudo que a gente vê na mídia não peguei nenhum bombardeio não teve nenhum nenhum ataque nenhum enfim nenhum problema nesse sentido na época que eu estava em outubro estava tendo alguns terremotos em uma província específica em Herat inclusive algumas sucessões de terremotos que acabaram por deixar a cidade partes da cidade destruídas famílias sem moradia inclusive alguns mortos enfim uma lástima mas felizmente também eu não não tive contato com com esse evento então eu tive realmente uma viagem bem bem pacífica um conhecimento sobre o país diferente conheci os pontos turísticos a gente talvez nem ouça falar muito sobre os pontos turísticos mas a gente tem uma série de museus museus de arte com peças incríveis galerias o Museu Nacional do Afeganistão é surpreendente para ser sincera tem uma série de túmulos de pessoas que foram importantes para o país e além das belezas naturais então tem vários parques que estão grandes reservas ali que você pode pegar um barco e conhecer pedalinho então é uma experiência que une essa arte que a gente um pouco conhece com as belezas naturais as famosas montanhas do Afeganistão tem um barco que a gente ouve 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 e o doe tem um barco e a gente que a gente que ela